As manifestações populares dos últimos dois meses deixaram uma coisa clara O governo Sérgio Cabral acabou O impeachment desse governador é urgente A aprovação da PEC 300, que garante salários dignos a policiais e bombeiros E a desmilitarização da PM São condições necessárias para termos uma polícia cidadã Que defenda trabalhadores e o povo Pessoal